Queridos amigos e irmãos, o Evangelho proclamado neste domingo 21º do Tempo Comum, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 a 69, nos apresenta a discussão que se deu depois do discurso do pão. E nos coloca diante dos olhos dois grupos de discípulos. Com opções diversas diante da proposta de Jesus. Jesus tinha dito, eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá para sempre. Um dos grupos prisioneiro da lógica do mundo tem como prioridade os bens materiais, o poder, a ambição, a glória, querem o pão e nada mais. Por isso este grupo recusa a proposta de Jesus. Outro grupo, aberto à ação de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e no dom da vida. Os membros deste grupo sabem que só Jesus tem palavras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo para nós, cristãos, discípulos de Jesus e para todos os discípulos de Jesus de todos os tempos. Com o discurso sobre o pão, o escândalo não tarda em arrebentar. Estas palavras são duras, dizem os discípulos. Quem pode escutá-las? Desta vez, não são os escribas e os fariseus que se opõem violentamente a Jesus, mas a maior parte dos seus discípulos. No lugar de Jesus, teríamos, sem dúvida, tentado acalmar os espíritos, dizendo, por exemplo, que comer o seu corpo, beber o seu sangue para ter a vida eterna era uma imagem certamente chocante, mas somente uma imagem. Nada disso com Jesus. Ele não apenas não retira nenhuma das suas palavras, mas provoca os doze, dizendo, também vós quereis ir embora? Ele aceitaria, antes, ver partir os seus discípulos mais próximos do que negar uma só das suas palavras. O desafio é grande demais, incontornável. E nós não podemos apagar estas palavras se queremos ser seus discípulos. Tudo à luz do acontecimento central da morte e ressurreição de Jesus, celebrado na Eucaristia. Isso exige uma dupla atitude para entrarmos no mistério da Eucaristia. Reconhecemos verdadeiramente neste homem, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o verdadeiro Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, como nós proclamamos no credo. Cremos verdadeiramente que Jesus ressuscitou e é verdadeiramente vencedor da morte. Aí está o centro da nossa fé, onde tudo se decide. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, dizemos amém, isto é, adiro a esta presença de Jesus ressuscitado com todas as fibras do meu ser. Diz o Evangelho que muitos discípulos de Jesus não tiveram a coragem para aceitar a sua proposta. Amarados aos seus sonhos de riqueza, de ambição, de poder e de glória, não estavam dispostos a trilhar um caminho de doação total de si, em benefício dos irmãos. Para estes, as palavras de Jesus são palavras duras, e a sua proposta de radicalidade é uma proposta inadmissível. Esta categoria de discípulos não é tão rara como parece. Em diversos graus, todos nós sentimos, às vezes, a tentação de atenuar a radicalidade da proposta de Jesus e de construir a nossa vida com valores mais condizentes com nossa visão light da existência. É preciso estarmos continuamente numa atitude de vigilância sobre os valores que nos norteiam para não corrermos o risco de virar as costas diante da proposta de Jesus. Os doze ficaram com Jesus, pois estavam convictos de que só Ele tem palavras que comunicam a vida definitiva. Eles representam aqueles que não se conformam com a banalidade de uma vida construída sobre valores efêmeros e que querem ir mais além. Representam aqueles que não estão dispostos a gastar a sua vida em caminhos que só conduzem à insatisfação e à frustração. Representam aqueles que não estão dispostos a conduzir a sua vida ao sabor da preguiça, do comodismo, da instalação. Representam aqueles que aderem sinceramente a Jesus, se comprometem com o seu projeto, acolhem no coração, na vida que Jesus lhes oferece e se esforçam por viver em coerência com a opção por Jesus que fizeram no dia do seu batismo. Como dizia antes, Jesus não parece estar tão preocupado com o número de discípulos que continuarão a segui-lo, quanto com o manter a verdade e a coerência do seu projeto. Ele não faz cedências fáceis para ter êxito e para captar a benevolência ou os aplausos das multidões, pois o reino de Deus não é um concurso de popularidade. Não adianta escamotear a verdade. O evangelho que Jesus veio propor conduz à vida plena, mas por um caminho que é de radicalidade e de exigência. Muitas vezes tentamos suavizar as exigências do evangelho a fim de que ele seja mais facilmente aceito pelos homens do nosso tempo. Temos de ter cuidado para não desvirtuarmos a proposta de Jesus e para não despojarmos o evangelho daquilo que ele tem de verdadeiramente transformador. Um dos elementos que aparece nitidamente no nosso texto deste domingo é a serenidade com que Jesus encara o não de alguns discípulos diante do projeto que ele propõe. Diante desse senão, Jesus não força as coisas, não protesta, não ameaça, mas respeita absolutamente a liberdade de escolha dos seus discípulos. Jesus mostra, neste fato, o respeito de Deus pelas decisões mesmo se erradas do homem, pelas dificuldades que o homem sente em comprometer-se, pelos caminhos diferentes que o homem escolhe seguir. O nosso Deus é um Deus que respeita o homem, que o trata como adulto, que aceita que ele exerça o seu direito à liberdade. Por outro lado, um Deus tão compreensivo e tolerante, convida-nos a dar mostras de misericórdia, de respeito e de compreensão para com os irmãos que seguem caminhos diferentes, que fazem opções diferentes, que conduzem a sua vida de acordo com valores e critérios diferentes dos nossos. Essa divergência de perspectivas e de caminhos não pode, em nenhuma circunstância, afastar-nos do irmão ou servir de pretexto para o marginalizarmos e para o excluirmos do nosso convívio. Não há dúvida que Pedro não tinha compreendido todas as palavras de Jesus sobre o pão da vida, mas um dia ele tinha deixado tudo para seguir este mestre que falava e agia com autoridade. Ele tinha lhe dado toda a sua confiança sem reservas. As suas palavras eram palavras de vida. Os seus gestos eram gestos de vida. Então, por que não aceitar que toda a sua pessoa fosse doadora de vida eterna? Pedro não se vê, pois, disposto a abandonar aquele que promete a vida em nome de Deus. Imagina-se o sofrimento de Jesus ao ver alguns dos seus discípulos deixarem de segui-lo. Mas imagina-se também a sua alegria diante da confiança daqueles que não o deixarão mesmo se vierem a conhecer abandono momentâneo negação, dúvida. Nós estamos prontos a fazer o ato de fé de Pedro Senhor para quem iremos nós em Cristo e somente nele devemos alicerçar a nossa vida e nunca ficaremos decepcionados. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.